Vamos em direto para Bruxelas, onde se encontra o correspondente da RTP, António Esteves Martins. Boa noite, António. António, o que é que impediu a Grécia de cumprir o prazo a que se comprometeu de entregar essa lista de reformas até à meia-noite de hoje? Boa noite. Aqui ninguém sabe. Os serviços competentes aguardam ainda que essa lista definitiva possa chegar, uma vez que já ontem houve troca de documentos entre a Trenas e Bruxelas, houve até uma primeira lista que apareceu e que faz parte, de certo modo, daquilo que me parece ser a estratégia das autoridades gregas, vão elaborando uma lista, tentar saber qual é a sensibilidade das instituições, há de certo modo até uma filtragem de tudo aquilo que aparece no documento para que depois Atenas volte a tentar gerir internamente tudo isto e até chegarmos a um documento definitivo. Neste momento, e há meia-hora atrás, esse documento ainda não tinha chegado a Bruxelas, a meia-noite, como dizia a porta-voz da Comissão Europeia, não parece ser a data inicialmente acordada, eu recordo de ter ouvido na sexta-feira à noite Christine Lagarde, responsável do Fundo Monetário Internacional, falar do final da tarde, hora de Bruxelas, e são os gregos que por redes sociais estão a indicar que o documento só chegará amanhã, o que sabe e que é certo é que está marcada para as 14 horas de Bruxelas, 13 horas em Lisboa, a tal Conference Call, que é, através de videoconferência ou através de telefone, um contacto entre as instituições e as autoridades gregas. António, é crível que a Troika e o Eurogrupo aceitem medidas que não incluam a austeridade? É impossível que isso possa acontecer, no entanto, há várias fórmulas possíveis. O que me parece que neste momento está ainda com um enorme ponto de interrogação, e suponho que a Ministra das Finanças falou sobre esse assunto, que é o tal procedimento, isto tem muito a ver com como é que tudo isto se vai mais ou menos organizar. Se as autoridades gregas apresentarem a tal lista às três instituições, que eles não querem chamar Troika, mas que são os tais elementos da Troika, e se forem as instituições a fazerem essa análise e a apresentarem ao Eurogrupo, se o apresentarem como sendo uma proposta credível, dificilmente o Eurogrupo vai dizer não. Aliás, o passado foi assim em relação a Portugal, em relação à Irlanda e até em relação à Grécia. Agora, se essa lista for diretamente para o Eurogrupo, vai certamente arrebentar o Eurogrupo, porque há quem não esteja de acordo com isto ou com aquilo, portanto será muito difícil que o Eurogrupo, que é, por assim dizer, a autoridade que vai decidir, o Eurogrupo é que manda. Se o Eurogrupo receber essa proposta, muito provavelmente há países que vão dizer não, Portugal pode dizer não, a Espanha também, há países escandinavos que podem dizer não, países bálticos também não. Portanto, aqui o que está a passar, ou está a tentar passar neste momento, é que sejam as três instituições que os gregos não querem chamar Troika, mas que se chama Troika, a receber aquele documento e a tentar chegar a um acordo com eles o mais rapidamente possível, porque há vários parlamentos, nomeadamente o Parlamento Alemão, que tem até sexta-feira, para aprovar este prolongado prazo. Uma coisa é certa, se o Siris apresentar aqui em Bruxelas, às instituições, a lista de propostas da campanha eleitoral, serão imediatamente chumbadas. Portanto, vai ser necessário muito jogo de cintura, como nós costumamos dizer, engolir alguns sapos, para não dizer elefantes, para apresentar aqui algo que seja credível e que permita à Grécia, que neste momento está à beira da insolvência, se não receber até dia 28 a tal ajuda, de continuar dentro da Zona Euro e, sobretudo, continuar a poder pagar à sua população. É realmente um problema grave para a Grécia e, naturalmente, pode vir a causar alguma instabilidade na própria Zona Euro, mas, como é algo de inédito, não se sabe exatamente quais possam ser as consequências. Tudo então passa pela Troika, António Srs. Martins, em direto de Bruxelas. Obrigado.